Você sabe calcular isso aqui, nove hashtag dividido por quatro interrogação? Bom, isso aqui são os números primorais e termiais. O que significa isso? O número termial, eu vou somar, é como se fosse o fatorial, mas eu vou somar, ao invés de multiplicar, ele por todos os seus antecessores até chegar no número um. Então, isso aqui vai ser quatro mais três, mais dois, mais um. Já em cima, o número primorial, nós vamos fazer o que? Multiplicar ele e os seus antecessores, só que só servem os números primos, tá? Então, no caso, o nove não é número primo, então eu não vou começar no nove. Qual que é o número primo que vem antes dele? O oito também não é. Nós vamos ter o que? O sete, depois o seis não é, o cinco, quatro não é, o três, e o dois. Lembrando que o número um não é primo, né? Mas ali não ia fazer diferença, porque a multiplicação não ia mudar nada. Então, nós teríamos cinco vezes sete, trinta e cinco, vezes três, cento e cinco, vezes dois, duzentos e dez. E embaixo, quatro mais três, sete, mais dois, nove, mais um, dez. Duzentos e dez dividido por dez é só cortar zero, vinte e um. Então, nove primorial dividido por quatro termial é vinte e um. Gostou disso? Aposto que você nunca tinha visto isso, né?